Senhor presidente, novos vereadores, queridos assistentes, quero cumprimentar os amigos, em especial também nosso grande amigo, o poeta Alonso, um grande artista de Cascavel, trabalho incrível que faz na cultura da cidade, parabéns, e os demais. Meus amigos, eu gostaria de falar um pouco agora, nós estamos atravessando um momento de adequações na Avenida Brasil, na Tancredo Neves, na Tito Mofato, até que enfim a realidade da Tito Mofato, mas quero chamar a atenção também, se tiver na técnica alguma informação, se tiver como colocar, esses dias nossa equipe esteve, olha, só para retratar aqui, está ali uma senhora, acessibilidade no transporte público e em várias vias. Quando nós falamos de acessibilidade, são em todas as esferas, já diz muito bem, consiste na possibilidade de acesso a um lugar, a um conjunto de lugares, significa não apenas permitir que as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas também a inclusão e extensão de uso dessas facilidades, por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando a sua adaptação e locomoção. Então, eliminando as barreiras, consiste também em ter acesso a tudo e qualquer material produzido em áudio, vídeo, adaptando todos os meios de tecnologia que permite. Meus amigos, onde eu quero chegar? Então, que na Tito Mofato já está levando, já está se ajustando, várias situações aconteceram, que se deem, com certeza, atenção devida à mobilidade e acessibilidade. Que na Tancredo Neves, que já está em construção também, que dê condição à acessibilidade. Isso é muito importante, é um dever e obrigação. Isso é muito importante. Nós temos que tomar a ciência. Já está construindo, mas que antes de terminar essa obra, que se dê a adequação necessária e a atenção necessária, então, com essa mobilidade. Acessibilidade. Estamos fazendo várias matérias de acessibilidade aqui em nossa cidade. Falaram agora sobre transporte público, não é, vereador Misael? Inclusive, bem lembrado, a acessibilidade do transporte público. Da Avenida Brasil, que é uma piada, até agora é uma piada. O transporte, para se transformar em realidade em Cascavel, a grande metrópole em construção ao longo da história de 20 anos, está aí. Agora, com a porta virada. Eu quero ver quem vai dar nesse ônibus. Até quando nós vamos aguardar, então? E o genial que colocou o ônibus na Avenida Brasil também. O gênio que mudou das vias paralelas para a Avenida Brasil. Então, vamos ver agora como vai trafegar o ônibus na Avenida Brasil. Agora, por isso que quando se coloca o engenheiro, o cara, pelo amor de Deus, tem que ter ciência do que está fazendo. Ouvir a população, tem acessibilidade, tem qualidade no que está fazendo, aí coloca-se o projeto, traz milhões, investe-se e coloca, fazer funcionar. Então, nós temos que fazer, transformar a realidade na cidade do futuro. Mas, meus amigos, acessibilidade é tudo. Aos artistas, às pessoas com deficiência, com pessoas aí em todas as esferas. Então, temos que dar realmente condição. É uma matéria que estamos tomando copo, vamos acompanhar em várias esferas. E seria isso. E mais uma coisa, só para terminar, seu presidente. As pessoas também, esses dias foram vários protetores e ONGs, nos falaram sobre ali, presidente Gugu, na questão da Avenida das Torres, a velocidade. Vários cães seriam atropelados e várias situações. Ainda continua aquela situação da pessoa passando dos limites de velocidade. O ser humano tem que tomar conta disso. Como pode? Se uma via pública é 60 por hora, 60 por hora. Tem que tomar cuidado. E já pensou, então, atropelamento e, novamente, o maior problema. Já pensou uma criança? Aí se fala, um cachorro, deixa lá, vai embora. E se é uma criança, vai fazer a mesma coisa se é uma pessoa de idade. Então, velocidade, tem que cuidar também. Que as pessoas tomem ciência na educação e na conscientização cada dia mais. Meus amigos, muito obrigado. Seria isso. Uma ótima semana a todos. Que Deus nos abençoe.